Tem no Brasil há algum tempo a lei de... que você pode consultar... Lei de acesso. Lei de acesso à informação. Isso. A LAI. Isso. Eu vi, eu estive pesquisando e eu vi que, desde que essa lei foi aprovada e colocada em vigor, que é uma lei onde qualquer pessoa comum pode... Ah, eu quero saber sobre meu parente que sumiu na ditadura. Eu quero saber o que vocês sabem sobre ele. Não é exatamente isso? E eu vi que, pesquisando, eu vi que a pessoa brasileira que mais questiona essa lei é o Edson. É verdade. Eu fiz já mais de 300 petições, requerimentos. De que forma eles tinham recebido? Edson, quando não está em podcast, está fazendo requerimento para a lei de acesso. Inclusive, eu fiz alguns recentes para a FUNAI. Porque eu fiquei sabendo que a FUNAI tinha alguns relatórios, só que já me negaram também. Falou que não tem. Meu, é uma severgonhice tremenda desses órgãos públicos que eles não te fornecem a informação. E as próprias instituições militares, talvez pelos normativos, também não revelam aquilo que, de fato, eles têm. O que eles revelaram até hoje é apenas a ponta do iceberg. E eu fiz aí mais de 300 petições. Se eu tive sucesso em 2%, é muito. E muitas vezes eu já tinha aquele documento, uma cópia, na minha mão. E eu estava apenas pedindo oficialmente que eles me concedessem uma cópia daquele documento que eu já tinha. E aí eles davam as seguintes explicações. Vou falar as básicas, que já é um cópia que eles fazem, né? Lógico. Contro V e Contro C. Eles têm um funcionário lá só para responder você. Eu sei. Eu estou no livro negro. Por isso que é Contro C e Contro V. Tem uma pasta que já tem assim. É Contro V e Contro C. Contas a pagar, contas a receber, Edson. E-mails, Edson. E fica uma pasta só sua. É, quando bate lá, mesmo que eu não fale em OVNI, eles já respondem como se fosse OVNI. É assim. É verdade. Eu tenho algumas petições que eu falo. Ué, mas eu não falei de OVNI? Como é que eles estão falando que esse negócio de OVNI eles não têm? Eles não sabem se o que eu estou pedindo era de OVNI ou não. Infelizmente, Edson, você entrou num lugar que os caras não estão nem lendo teu e-mail mais. Não estão lendo. Não lê mais. Não lê mais. E sabe qual era as justificativas? Então, primeira, vamos colocar aqui, que o documento não existe ou que o documento foi destruído. Agora, olha que coisa interessante. A Boatão é Alexandria, né? Nossa, não tem mais documento. Então, quando o documento é destruído, existe um normativo, que logicamente fui atrás. Eu já conhecia disso, mas fui mais profundamente. O Exército, por exemplo, pedi lá um documento e falou que foi destruído segundo a lei, não sei o que, de 77. Beleza. Eu falei, então eu quero o termo de destruição. Porque no termo de destruição, você tem um resumo do que está sendo destruído naquela data. Né? Então, eu pedi o termo de destruição. Nosso povo deve te adorar, né, Edson? Aí eles me responderam assim, o termo de destruição foi destruído também. Porra! Entendeu? Pede o termo de destruição do termo. Não, então, não, então, é uma idiotice esse tipo de coisa. É o rolê, tipo, é aquele cara do porquê cinzaquinha, né? O cara fica, tipo assim, ó. Fala assim, já falei que não tenho. Não, então, assim, não enche o saco. Tem uns que ligam pra mim. Como que você ficou sabendo disso? Eu falei, não te interessa. Eu tô pedindo apenas... Teve uns caras da base aérea de Santos que me ligaram. Eu fui até ríspido com os caras porque, meu, eles não têm que questionar. É lógico. Eu sou cidadão brasileiro, tô pedindo em cima da lei e ele tem que fornecer. Aí, simplesmente, ele falou, não, não existe. Pronto. Acabou. Mas ele me ligou antes, querendo saber quem tinha dado a fita, entendeu, do negócio. Como é que você sabe disso? Eu não vou informar minhas fontes, não vou. Como é que você sabe disso? Ah, não importa, não vou falar minhas fontes. É, porque não existe, tá? Não tem nada. Nem por um caralho eu entrego o Claudinho. Nem por um caralho eu entrego aquele cara. Jamais. Aí lá foi. Não faça isso, pelo amor de Deus. Caramba, que loucura, bicho. Não, e não só isso, tá? Fora eles falando que não existe ou que foi destruído e tal, tinha outras explicações mais esdrúxulas ainda, que era perder o material na enchente ou que perdeu no incêndio. Aí você foi ver o incêndio, ele aconteceu. Que aí eu falei, não, então eu quero prova do inventário do que foi perdido no incêndio. E aí você, realmente o incêndio aconteceu, mas não no prédio onde estavam os negócios. Entendeu? É que nesse dia o Rubens levou o documento pra lá. É, levou tudo pra lá, né? Foram caixas e caixas de documento, levou tudo pra lá, né? Ah, Edson, mas você também não tem sorte, né? O cara vai falar assim, ah, Edson, você não tem sorte. Justo esse que você pediu, queimou junto com aquele outro que eu te falei mês passado. Então. Foi na mesma incêndio. O scanner tava no outro prédio. O Rubens levou pra escanear. E sabe o que é interessante? Já as Rubens, hein? E sabe o que é interessante? Tem alguns casos, assim, que a gente conhece e que o documento foi pra lá. A gente tem... Eu tenho até o papel assinado de quem recebeu o documento lá, então tá em algum lugar. Só que esse documento não foi pro Arquivo Nacional, como deveria ter sido feito de acordo com a lei. Pra resumir a questão, nós temos uma lei de acesso à informação que não permite o acesso à informação. Isso, não funciona. Com relação ao fenômeno OVNI, não funciona. Isso daí eu já testei, retestei e eu posso falar com bastante propriedade, porque foram 300 solicitações. Só que se pavivir, sim. Você quer ver uma outra coisa legal que acontece? Dentro do processo de petição desses documentos de OVNI, você pode questionar e apresentar provas pra uma instância superior. Pra que ele reverta o veredicto de não fornecer a informação. E aí o que eu faço? Vou subindo instância. Então, primeiro, você vai dentro do próprio órgão, como a AERA, por exemplo, comando da aeronáutica. E aí ele nega, nega, nega e bate o pezinho. Aí vai pro CGU. No CGU, aí eu apresento, falo, sabe o documento que eu quero? É esse aqui. Aí pega e manda a cópia. Aí o CGU fala assim, olha, esse documento que você está mandando aí, eles falaram que foi destruído. E a gente não tem know-how pra saber se o documento que você está fornecendo, documento assinado, tudo com número, é verídico ou não. E como o ente público não mente, parte-se da prerrogativa que não mente, então eles falaram que está destruído, então está destruído, a gente nega. Aí eu subo pro CMRI. E aí é tudo vendido também, os caras. E aí simplesmente eles acabam negando e falando, ó, fica em cima daquele negócio. Não, o ente público não mente. E a gente não tem gente pra checar se esse documento que você está colocando aqui como prova, se ele é autêntico ou não. A gente não tem capacidade pra isso. Então aí simplesmente eu morro na praia, o documento está lá, um militar vazou aquilo pra mim, entendeu? E lógico, por isso que eu não forneço as fontes, senão ele está lascado. Mas o negócio existe. Tenente Rubens, fica tranquilo. Existe. Fica tranquilo. Relaxa, Rubens. Existe um arquivo paralelo de tudo isso, não só na aeronáutica, na marinha também. Sabe a sacanagem da marinha que aconteceu? Eles tinham um monte de coisa de OVNI. A marinha é um dos que detém mais casos de OVNI, OSNI, né, objeto submarino não identificado. Antes de eles liberarem alguma coisa pro Arquivo Nacional, eles simplesmente pegaram tudo, pegaram uma galera lá, trataram isso e foi pra uns arquivos de inteligência. E não liberaram nada. Liberaram um relatório que era o de Trindade, porque já era bem batido pelos ufólogos. Um caso que aconteceu na ilha de Trindade, foram umas fotos lá que também são questionáveis, aquelas fotografias. Só liberaram isso. Aí o que aconteceu? Eles falaram que não tem nada. Só que eu sabia de alguns casos que tinha ocorrido com a tripulação de algumas embarcações, navios e tal. Aí comecei a pedir o livro de bordo, que é aquele livro de quarto, onde eles registram as coisas. Aí tá lá escrito o negócio, você acha que não tem? Aí agora eles pararam de mandar porque foi destruído, né, perdeu na enchente, perdeu no incêndio. O rapaz, o nome aqui é Marinha, né? Marinha é água, né? Marinha. Aí destruiu, afundou, naufragou, entendeu? Então assim, é uma sacanagem tudo. E no caso do exército, eles falam que destruiu tudo e que não tem nada. Inclusive do caso de Varginha, se você pedir, agora eles criaram uma lei pra proibir. Porque eu tô sabendo que tem advogado, como passou 25 anos e tinha material que era ultra secreto, então dava pra requerer isso. Então tão requerendo via judicial, só que eles já anteciparam, entraram com outro normativo lá, que criaram no meio, no interim, sabendo que de repente poderia alguém solicitar isso e aí tá maior guerra lá e provavelmente eles vão dar um perdido e vão ganhar e não vão liberar nada. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Ah não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição, eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso, espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.